Na individualidade, quis colocar no meio das pernas, o Ellington insiste, cai na área, segue a jogada, o Wendel driblou pra fazer, Wendel! Gol! Com a atitude do Wendel e dos demais jogadores ao abraçar o técnico, o Ellington Silva e parecia que a jogada ia terminar aí, ó. O Ellington insistiu, foi levanto, trombou, foi pro chão, o Wendel ficou com a sobra, acreditou até o fim! O chute é mascado, ainda há o desvio, a bola entra mansamente, mas na insistência, na raça, na habilidade do Wendel, o Fluminense faz 1 a 0, Lédio! Exatamente, olha a festa da Abel, hein? Coisa bonita, hein?